O decreto que saiu no jornal oficial, regulamentando a lei que vai proporcionar aí uma atividade delegada, é um termo usado para a polícia, mas é só para a gente ilustrar, guardas civis de Limeira poderão trabalhar em horários que não coincidam com a escala de trabalho da corporação, fazendo outros serviços para a prefeitura na área de segurança. E como é que vai funcionar? Quanto é que a prefeitura vai pagar, por exemplo, por hora para esses guardas? Na verdade, nós tivemos a aprovação da lei, no final do mês de abril, da lei da diária por atividade complementar, que é abrindo a possibilidade para o guarda civil municipal voluntariamente trabalhar no seu horário de folga e sendo remunerado por isso. É como costumam dizer aí ao bico oficial, só que em prol da instituição, em prol da população. Houve o decreto regulamentador, que também foi publicado pelo prefeito Mário Botchon, logo agora no começo do mês de maio, no final de abril, começo de maio, nós publicamos o decreto prevendo uma diária, um valor de 1,2 o FESP por hora de trabalho. Daria em torno aí de R$ 41,11, R$ 41,12 a hora de trabalho. O guarda civil municipal, quando trabalhar, ele tem que fazer uma escala de 10 horas em atividade complementar, ou seja, ele terá uma diária aí de R$ 412,00 por 10 horas trabalhados no seu dia de folga, podendo fazer até 10 diárias dentro do mês. Logicamente que dentro de um trabalho aqui de políticas públicas na secretaria, um estudo que a gente levantou, a gente consegue chegar dentro dos dias de folga a um número de até 50 guardas civis municipais em folga que estariam aptos ou habilitados para que pudessem exercer. Obviamente que nós encontramos aí uma limitação e temos trabalhado isso dentro de um plano de trabalho para poder fazer. Hoje foi publicado no Jornal Oficial de hoje, eu publiquei a portaria que traz as diretrizes e os critérios para que possa o guarda civil se voluntariar e fazer uso da diária por atividade complementar. Agora nós estamos aí já, o comando da guarda é quem vai fazer os estudos junto com a diretoria operacional para a criação das vagas e estabelecer as inscrições e receber as inscrições dos guardas voluntários. Concomitantemente a isso, nós já desenvolvemos com a Secretaria Estadual de Segurança Pública para que possamos ofertar dentro dos nossos limites orçamentários, dentro das possibilidades do município, a atividade delegada para os policiais civis e policiais militares, que também dentro do mesmo valor não tem um privilégio ou não tem valores diferenciados para que eles possam exercer o mesmo tipo de atividade em prol da segurança pública do município, recebendo por isso na sua hora de folga. Educadora